Droga de olhares fulminantes Sem nenhum interesse, achei ela interessante Baby, de tempos quero te ver Camufado usando a máscara da Baby Nega, veja o que tem na sua volta Seja paz no meio dessa visão Batalha do estudante, batalha do estudante Batalha em barulhos, a gente segue avante Batalha do estudante, batalha do estudante Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue Mano, você tá ligado que você perde agora pro leque de 15 O seu boné, mano, é da Hillfinger Toma aqui meu Widowfinger Te mata em modo, mano, sem medo Tô na batida, sua rima é sumida Tudo que eu toco vira ouro, mano, eu sou Midas Essa visão, você rimando é muito fraco, mano Você tá de greve, na verdade, mano O que eu toco vira ouro, mano Eu não sou Midas, eu tô mais para o Kevin Levin Salve Kevin, você vai ver, mano Já vem me batendo nesse cara que é muito feio Você tá ligado, mano, que rimando Você é fraco e agora você tá no receio Mas, calma que eu vou mandar última punch Pois, rimando, você é muito vice Além de copiar minhas rimas Esse cara copiou meu quiz Eu fui com você e coloquei primeiro Você tá mentindo, parceiro, parceiro Você não tá sendo o verdadeiro É, Kevin Levin Tá tranquilo, eu deixo esse hype infeliz Só que eu sou caro, zutido ou cascudo Ele é Kevin ou Chris Mas, aí, você falou que é tipo Midas Só que, infelizmente, você esqueceu da rima E se preocupa com o Midas Aí, na pergunta que você vai perder Uou, 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 uou Uou, 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 uou Eu te amo Paralho E aí, madrugador É isso, caralho, é disso que eu tava falando Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caixa Baixa 1x0, caixa baixa E vamos pro segundo round E é trep de novo, caralho Daquele jeito, tio Daquele jeito Derruba o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Derruba os guardinha E ajuda o ambulante O que vocês querem ver Sangue, 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 sangue Sangue Ei, uou Tipo, brrr Ele é bombo Por isso aquele gira Tá tranquilo Tá tranquilo Se a pé e o caixa desafira Mas aí falou que eu te copiei Da hora eu explico nessa sessão Agora me responde aí Quando que existiu inovação? Nunca Tudo é copiado Das antigas tipo hoje Sinceramente é que você é puri lanche Eu sou avançado smoke Mas aí cê taca pochete É isso mesmo Agora eu dou o corte Eu entendi porque cê taca pochete truta Uma barba de bode Mas barba você nem tem Não é bode É cabrita Cê se irrita Pega fita Porque aqui você é tiro limpa Mano que é tipo pochete Cê tá ligado Que rima agora Você é cuzão É pochete mano Titi o avô Tô no sofá com meu flor argadão Cê tá ligado que é interessante Falar até de mídias Mas se não fosse pelas mídias O mundo não conheceria estudante Cusão Tá ligado que você é fraco Mano então foi Graças as mídias Mas cê tá ligado que ri mano Agora eu te conto o segredo Por isso mano que eu sou corajoso Enfrenta meu medo Então graças a medo Que eu faço freestyle no baile Tô agitando fazendo essa track Cê tá ligado JT é insano E te ensinou como faz food track VENCERO 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 Calma lá Calma lá Calma lá mano Porque eu sou racionais VENCERO 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 Tá tranquilo agora? Cê pagou até de capacho Comprovou as idéias Cê subiu no hype Quer pisar só quem tá em baixo Oh, 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 oh Ei, deixa eu explicar a rima Foi de passe manteve até o proceder Agora pare e pensa Se eu fosse o dobro de hype pisasse você Calma, que eu vou te explicar uma parada O bagulho, mano aqui é vivência J faz a rima aqui de quebrada Sabe porque que isso é experiência? Vou pisar em você mesmo e quero que se foda Sabe por que essa aqui é a drobina? Em Guarulhos os cara que tá embaixo Quer derrubar os cara que tá em cima Sua rima é muita experiência Agora cê até foi comprovado Experiência todos os brasileiros tem Mas tá desempregado É isso mesmo então pode pá Quero derrubar quem tá no topo Que um dia foi meu irmão E não quer me ajudar Mano Antes de tudo Era isso mano que eu tava falando Isso é estudantes Quem é sabe Vamos votar mano Para não perder o foco da votação E das rimas que tá na mente de cada um Espero que vocês voltem bem mano E até terça-feira Deus abençoe todos Uou Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do JP Uou E aí prepararam? Prepararam? Parabéns Puxa E aí caralle Moleque Olha a peça Ó Parabéns Caixa Cê é muito Caralho moleque Espiradíssimo Só derrubou o monstro, tia, mano. Tá porra, moleque. Vou falar o quê? Essa é a vibe. Rima é fácil, difícil é ganhar e fazer freestyle. Todo mundo sabe, mas tá suavão. Primeira vez campeão, pode pá. É muito bonita, ó. Só que eu vou fumar, mas aí... É isso mesmo, não tem nem palavra. Só que de emoção, tá tranquilão que a mente até trava. Hoje eu vou dormir feliz, tá tranquilão? Pode pá no improvisado. Primeira vez que eu vou pra casa e não vou dormir acordado. O sonho de ganhar aqui. Hoje eu acordei e conquistei meu sonho. Tá tranquilo que essa é a lei. Falam que eu não tinha estudante. Tá tranquilão, a rima é louca. Só que agora eu vou poder pagar de hype. Ganhei, vamo calar a boca.